Oi, tá aqui, ó, aí, ó, os dois que trabalham, olha o horário que chega, ó, fia, tem que lembrar do negócio, viu, fechar o vidro, ó, mais uma vez, aqui, ó, esquecendo, Mas você tem que me ajudar a lembrar, né? Nossa, amor, abre essas janelas, meu Deus do céu, chegando, hoje ela fez dois horários, e como é que foi seus horários? Amor, foi uma delícia, adorei as crianças também. Gostou? Deixa eu colocar aqui na minha chapateira aqui, meu Deus. São espertos, falam tudo. É, amor, vamos deixar essa porta aberta aqui um pouco pra entrar um ar, você já tá entrando um arzinho geladinho. Eu vou fazer uma coisa aqui. Que coisa? Seu papo impressou o negócio dele. Pra que que é isso aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ele falou pra passar seis, uia! Uia? Ele falou pra passar três esse, é seis esse, é que três. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. É que esse lado, o outro lado arruma, ó, fica bonitinho assim. Ih, deixa eu ver isso aqui, o que que é isso? Ah, isso aqui ele ganha de aniversário? O que que é? Não, amor, isso daí nós compramos em Porto Ferreira. Isso aqui é a mola? Oi, tá? Tá boa, hein? Tá bom, bora guarda isso aí. Ai, essa louça eu não vou lavar a cor, não. Quê? Quero tomar banho. Você vai deixar a louça assim? Quase, você não quer deixar a louça. Quê? Ou você tá mal criado ultimamente? Uai! Se você não quer deixar, é só, sei lá, pode ir, ó. Ah, é assim? Fica montagem, vou dar graças a Deus. É assim, né? Ô, amor, você tá vendo? Você fez dois horários hoje, né? Você tá exausta, né? Eu faço dois horários todos os dias, faz 15 anos. E ainda eu chego e você fala, você tem que me ajudar lavando a louça. Eu acho que tem. Você fez o horário hoje? Eu acho que tem, mas todo dia eu acordo às quatro e meia junto com você. Mas você volta a dormir. Quem disse que eu voltei a dormir, Guilherme? Você, no máximo que você faz, você vai pra academia. Quarta-feira eu voltei a dormir, que eu não tava boa da cabeça já. Tá, beleza. Agora, ó, seja sincero. Sincera. Você acorda às quatro e meia comigo, faz o café, beleza. Aí você vai pra academia. Que hora que você volta da academia? Sete e meia, quinze pras oito. Para. Sete e hora acaba. Porque depois eu vou no lago. Tá, beleza. Aí você vai no lago. O que você faz quando você chega? Toma um banho, ageniza a casa e prepara minha aula. Ah, para, Isabela. Você dá uma cochilada, filha. Não, não, amor. Hoje que dá. Eu consegui dar uma cochilada um dia só. Foi uma quinta-feira. Se apertar, sai mais. Eu comecei a fazer a faxina cinco horas da manhã. Vou colocar aqui. Era nove e meia, eu terminei a faxina, a minha aula já tava preparada. Eu tomei um banho, deitei e bancholei. Ah, a cochilada não precisa tirar a minha aula. Deixa eu te falar. Não tem nenhuma sobremesinha, porque serrar, você já serrou lá na casa da minha mãe, né? Já, não tem nenhuma sobremesinha. É uma coisa que eu tô achando meio estranho, que é assim, ó. De final de semana, você não quer fazer mais café da manhã. O que você faz? Vamos na padaria. Vai pra padaria. Tudo mais caro. Lógico. Ontem foi? Pizza. Pizza. É, mas ontem teve um pretexto. Tá bom. E hoje, jantou na casa da sogra. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Amanhã é sexta. Amanhã nós vamos sair pra comer. Aí, filha. Mas não tem quem aguenta. Eu acho que tem. Não tem quem aguenta. Amor, ontem eu cheguei e tive aqui por 24 horas. Certo. Você queria que eu chegasse oito horas e fizesse janta? Certo. Mínimo. Nós chegamos quase o mesmo horário. Você ia fazer janta? Não. Não estamos. Você falou. Eu trabalhei dois turnos. Eu chego mais cansado que você. Estou falando de ontem. Ah, então você tá falando de ontem. E hoje eu só não fiz janta porque eu cheguei e os mercados já estavam fechados. E não tinha nada pra fazer. Eu posso te falar um negócio. Eu acho que você tá querendo me engambelar. Você não acha nada. Você tem que dar graças a Deus que eu tô fazendo o que eu posso. E ela tá bom, né? Aí ela vai embora. Falou.